O irmão Luiz de Stéfani, a família do Stéfani, eles estão lá embaixo trabalhando, né? A nossa gratidão no nome da igreja é o irmão de Stéfani, pelo empenho e esforço, né? Que Deus possa abençoar o nosso coordenador, ele faz questão sempre de ficar mais nos bastidores, né? Mas o pastor chama eles, não vem, fica aqui, né? É o homem de Deus, querido, trabalhador, lutador, que ama, com paixão, a visão missionária, faz missão, juntamente com essa igreja, hoje Nova Veneza, nossa igreja, São Paulo e Deus, faz missão em Cuba e também temos projeto com crianças na África, né? E vamos adotar novos projetos a partir desse congresso, porque sabemos, aqui estão os carnês, missionário, né? E nós sabemos que vários irmãos, a partir desse congresso, serão também semelhador nessa obra, amém? E nós iremos alcançar tantos outros projetos missionários. Deus abençoe, Deus abençoe o Senhor, fez um lindo almoço missionário hoje lá, eu comentava aqui ao prefeito, eu creio que aproximadamente umas 300 pessoas, é, um lindo almoço, Deus abençoe, no nome de Jesus. Queridos irmãos, chegou entre nós, nós queremos apresentar com muita alegria, nossa querida deputada federal, Giovanna de Sá, né? Muito querida, chegue mais próximo aqui, com ela está também a Luana, que é assessora direta dela aqui na nossa cidade, o Tiago, lá está, Deus abençoe, enfim, a equipe da nossa nobre deputada, que sempre está conosco aqui na igreja, em eventos de mulheres, ou nos fundos especiais que temos, mas também sempre preocupada com a nossa cidade, e prestando sempre uma atenção muito especial. Nós, muito obrigado, já foi citada pelo nosso evento, né? Que já citou seu nome, e da alegria que temos de ter a nossa deputada, nos representando em Brasília. Alegria também em apresentar o presbítero Mão de Zeu de Souza, da cidade de Criciúma, hoje, eu não sei se ele vai se ofender com o que eu vou dizer, mas eu creio que não, mas um dos veteranos ou paribos da igreja, né? Porque desde muito jovem, um amigo particular da família, está aqui em presbítero Mão de Zeu de Souza, junto... A irmã Zelma. A irmã Zelma, onde está a irmã Zelma? A irmã Zelma, a bom querida irmã, Deus abençoe, família querida que amamos, e estamos felizes em recebê-los aqui. Muito bem, chegou também Elias de Criciúma, ele lembra, Deus abençoe, vai chegar também o... não sei se vai vir, mas estaria aqui conosco o representante também do deputado Ismael, né? Hoje o dia nós estamos recebendo vários representantes nesta área, já apresentamos mão custódia também. Deus abençoe. Foi convidada para estar conosco e chegou também a nossa querida cantora Raquel Mendes, e que imperma Raquel, Deus abençoe, vai cantar junto com o cantor Cleito Queiroz, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Em pés, meus irmãos, vamos receber nossa deputada, que vai expressar suas palavras, vai também, quem sabe, cantar um hino com a igreja, né? Enfim, tem liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.